Olá pessoal, um abraço pra você ligado nos canais Disney em todo o Brasil, você fã de esporte, estamos juntos no Fox Sports mais uma vez. É a 32ª rodada de La Liga, o campeonato espanhol apresentando hoje, Vila Real e Barcelona. Grande jogo pra gente acompanhar neste domingo, tá aí o estádio de La Cerâmica, nessa tomada bonita, aérea, pra você. Jogo que tem Lionel Messi, artilheiro na competição, confirmado, vai pro jogo. Paco Alcácer, Gerardo Moreno no ataque do Vila Real, também confirmados. Rola a bola, começa o jogo pra você aqui no Fox Sports. Dani Parejo, acerta aí pra cobrança, tem um companheiro ali atrás, o Tugruze, cruzamento, segunda trave, o toque de cabeça e a liberdade. Nessa cobrança de escanteio, como chega com perigo o time do Naemeli. Com o Alba, olhando pra área, o cruzamento, a chance, o tiro pro gol, a defesa ali atrás, o Acerro. Abertura na esquerda, cruzamento, a batida.